Curso de Rotinas de Administração de Pessoal, esse é o antigo curso de auxiliar de departamento pessoal. Esse vídeo faz parte da atualização para 2016. Eu sou Liana Ribeiro e eu sou formada em Gestão de Recursos Humanos. Esse vídeo, ele tem dois propósitos. Ele é sobre férias e abono pecuniário e o primeiro propósito, o propósito principal desse vídeo é tirar uma dúvida muito grande que as pessoas têm sobre o cálculo do abono pecuniário. Na realidade, o cálculo das férias quando a pessoa pede o abono pecuniário. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ser um vídeo de atualização, porque eu também vou fazer uma atualização sobre como fazer o cálculo das férias. Então, é bom assistir esse vídeo por causa desses dois motivos. Então, como eu falei, um dos objetivos é tirar as dúvidas sobre isso. Então, uma dúvida muito frequente que vem aparecendo nos comentários dos meus vídeos é como calcular o salário das férias caso o funcionário peça o abono pecuniário. É sobre 30 ou sobre 20 dias? Assim, no meu vídeo é muito claro, no meu vídeo é muito claro, que eu digo, eu afirmo, que você tem que calcular as férias sobre 30 dias. Independentemente se o funcionário pede o abono pecuniário ou não. O salário das férias não muda. Só que o que acontece? O que está acontecendo? A última pessoa que deixou a sua dúvida no comentário falou o seguinte, olha, a sua explicação é muito boa, mas eu já vi outras explicações que as pessoas estão dizendo que é sobre 20 dias. Aí eu me espantei um pouco, porque assim, na faculdade a gente aprende que é sobre 30 dias e depois a pessoa recebe mais 10 pela venda das férias. Então, eu achei muito estranho ele ter dito isso, que as pessoas explicavam que era sobre 20 dias. Então, eu fui fazer uma pesquisa online sobre esse assunto. Então, pesquisei, pesquisei e realmente vi que existe esse cálculo mesmo de 20 mais 10. Mas aí a gente pode raciocinar, racionalizar, não é nem raciocinar. Vamos racionalizar o assunto primeiro, antes de ver os números. Então, vamos dizer, você tem 30 dias de férias para ficar em casa. Esses 30 dias são seus e não do empregador. Então, você diz, eu vou tirar férias, eu não quero abono pecuniário, eu quero ficar em casa os 30 dias. Aí você fica em casa e antes das férias você recebe 30 dias, seu salário todinho lá, 30 dias, na sua mão e você entra de fete. Aí o seu colega pensa assim, não, eu não vou ficar em casa os 30 dias não, porque eu estou precisando de um dinheirinho extra. Então, eu vou vender meus 10 dias. Aí o seu colega entrou de férias, recebeu só 20 dias, voltou a trabalhar e você estava em casa. Aí o seu colega voltou a trabalhar antes de você e aí depois, no dia do salário, ele recebeu mais 10 dias. Então, você recebeu 30 na mão, ele recebeu 20 mais 10, que é 30, a mesma coisa. E ainda por cima, ele trabalhou e você ficou em casa com a sua família. Então, pensa bem, que vantagem que o seu colega teve por vender os 10 dias de férias? Nenhuma. Porque você recebeu 30 dias, ele recebeu também 30 dias, só que em duas vezes. Você recebeu completo, ele recebeu em duas parcelas. Você ficou em casa com a sua família, ele voltou a trabalhar antes que você. Qual a vantagem? Nenhuma. Então, ele deveria ter ficado os 30 dias em casa como você. Então, só a gente racionalizando a questão, a gente já vê que não pode ser assim. Não pode ser 20 mais 10, porque 20 mais 10 é 30, que é a mesma coisa que a pessoa vai receber se ficar em casa. Então, o cálculo tem que ser 30 mais 10. Quem vende as férias, na realidade, tem que receber 40 dias de salário. Quem fica em casa, quem não vende, recebe 30. Quem abre mão e vai trabalhar, vai dar esse dia para o seu empregador, tem que receber mais. Então, quem não vende, recebe 30. Quem vende, recebe 40. Ok? Então, só a gente pensando no assunto, a gente já vê que tem que ser assim. O cálculo tem que ser assim. 30 antes, 10 depois. Mas, vamos ver os números. Então, o funcionário recebe 2.000 reais. Aí, entra a atualização do cálculo das férias. Então, prestem atenção nesse ponto também. Então, no meu vídeo antigo das férias, eu somava tudo, o salário mais um terço. Aí, depois, descontava o INSS. Só que não é mais assim. Não se pode descontar o INSS. Não pode descontar imposto de renda sobre esse um terço. Então, primeiro, a gente calcula esse um terço. Está lá. 2.000 dividido por 3. Tem o valor de R$ 666,67. Mas, ele não entra no cálculo do INSS. Deixa esse valor reservado. Vamos descontar o INSS. Pega os 2.000, que é o salário mesmo, sem o abono. E calcula os 9% do INSS, que dá R$ 180,00. Então, você pega 2.000 mais 1 terço, menos o INSS. Aí, está aí o salário das férias. Se a pessoa pedir o abono pecuniário, depois, lá no dia do salário normal da empresa, ele vai receber 10 dias. Então, 2.000 dividido por 30, a gente acha o valor de um dia de trabalho, e multiplica por 10. Então, o abono pecuniário é igualzinho ao 1 terço de férias. Então, o abono pecuniário sempre é igual ao abono constitucional. Então, a gente tem aí. Esse seria o cálculo correto para valer a pena a pessoa vender as férias. Esse é o cálculo correto. Aí, vamos analisar o cálculo que alguns fazem. Vamos raciocinar. Cálculo sobre 20 dias mais 1 terço é esse valor aí, R$ 1.671,12. Quem quiser ver esse cálculo todo destrinchadinho, pode entrar no meu blog. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, porque aqui eu só botei o resultado, tá? Mas, pode entrar lá no meu blog, que eu vou colocar tudo explicadinho também esse cálculo aqui. Então, cálculo sobre 10 dias mais 1 terço. Tá aí. Seria, entre aspas, o abono pecuniário, R$ 817,78. Então, esses dois valores somados, dá R$ 2.488,90. Então, vamos comparar agora. Comparando. O valor dos 20 dias mais 10, R$ 2.488,90. O salário das férias sem a venda, 30 dias, seria R$ 2.486,67. Então, olha a diferença de um para o outro. R$ 2,23. E, mesmo assim, existiu essa diferença, porque no 20 mais 10, como eu calculei separadamente, o desconto do INSS ficou menor. E, calculando tudo junto, o desconto do INSS ficou um pouquinho maior. Então, por isso que deu essa diferença aqui de R$ 2,23. Ou seja, nesse cálculo de 20 mais 10, a pessoa está vendendo 10 dias do seu trabalho só por R$ 2,23. Enquanto que 10 dias de trabalho desse funcionário é R$ 666,67. Ou seja, quem deixou de ficar com a família e voltou lá para trabalhar, trabalhou só por causa de R$ 2,23. E, mesmo assim, isso aconteceu porque calhou do INSS ficar um pouquinho menor. Porque se calhasse de na tabela o INSS ser igual, mesmo separadamente, o valor ia ser o mesmo. Desculpa. Então, não tem lógica, gente. Não pode ser 20 dias mais 10. Tem que ser 30 dias mais 10. Aí, eu vi erros graves nesse cálculo também de 20 mais 10. Primeiro, o desconto do INSS cai sobre o abono pecuniário também. E não pode. O abono pecuniário não pode ter desconto de INSS nem de imposto de renda. Então, nesse cálculo de 20 mais 10, cai desconto do INSS sobre o abono. E não pode. Outro erro grave. Alguns cálculos que eu vi, que foi até como eu fiz também o cálculo errado, acrescentavam um terço de férias aos 10 dias vendidos. Mas só que os 10 dias vendidos são 10 dias de trabalho. Você está lá trabalhando. Você não está em casa de férias. Você vendeu. Então, não é férias. É dia de trabalho. Então, não pode acrescentar um terço de férias ao dia de trabalho. Ao abono pecuniário. Então, tem dois... Eu, pelo menos, vi dois erros graves nessa forma de calcular que alguns estão fazendo de 20 mais 10. Primeiro, cai desconto de INSS lá e não pode. E também eles acrescentam um terço a esses 10 dias e também não pode. Os 10 dias que você recebe por vender as férias é livre de tudo. Não desconto INSS, não desconto imposto de renda, mas também não pode ter acréscimo de um terço. Entendeu? É só 10 dias cruz. Está lá. Pega o salário, divide por 30, multiplica por 10 e acha o valor. Está bom? Então, essa foi toda a análise que eu fiz através da pesquisa que eu resolvi fazer por causa das dúvidas que as pessoas vêm postando. Então, eu peguei um exemplo nessa pesquisa que eu fiz. Eu vi esse exemplo publicado no globo.com. Eu vou ler na íntegra aqui o slide, que eu copiei lá do artigo do globo.com. Veja o exemplo de um trabalhador que ganha R$ 600,00 por mês. Ao tirar 30 dias de férias, ele recebe o salário antecipado mais um terço dos rendimentos. Ao todo, R$ 800,00. Então, esse exemplo aqui é bem claro. Esse exemplo aqui mostra que tem que ser 30 dias mais um terço e depois mais 10. No meu blog também, eu destrincho esse cálculo. Eu mostro lá todo esse cálculo desse exemplo aqui do globo.com. Então, quem quiser, também eu deixei aqui o link para quem quiser pesquisar essa referência lá na internet. Então, é um site de confiança, que é o globo.com. Então, nesse exemplo aqui é muito claro. Vai vender as férias, recebe 30. Depois, recebe mais 10. Conclusão, se você é da área de recursos humanos, o seu funcionário pede o abono pecuniário, calcula as férias normalmente, 30 dias, para ele receber adiantado e depois calcule o abono pecuniário, que são esses 10 dias que ele trabalhar, para ele receber no salário, no dia normal de salário. Agora, você é funcionário e a sua empresa não calcula o abono pecuniário corretamente, não venda as suas férias. Porque assim... Desculpa, a minha garganta hoje não está boa. Então, assim, se você não vai lucrar, não é vantajoso para você, não faça. Só vale a pena vender as férias se a sua empresa estiver fazendo esse cálculo. 30 dias mais 10. Tá bom? Então, esse é o conselho que eu deixo para quem é funcionário e está pensando em vender suas férias. Primeiro, tenha certeza se a sua empresa calcula sim. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de maneira apropriada. Então, você pode acessar o site departamentopessoal.pbworks.com ou o blog cursosdp.blogspot.com.br Como eu falei, eu também vou deixar o link na descrição do vídeo. Tá bom? Então, gente, tchau, tchau e até a próxima.